Olá, pessoal, esse é o Coisa Nossa, o canal da família. Olá, pessoal, esse é o Coisa Nossa, o canal da sua tia. Ê, tia, hein? Pedi para ela vir aqui, pôr a cortina para mim até hoje. Não, depois que ela instalou aquele chuveiro para mim, a minha concepção de mulher louca mudou. Por isso que agora eu só chamo o Pereirão. Bota o Pereirão, meu cara. Vamos tomar um Guaraná, família? Vamos se inscrever nesse canal maravilhoso aqui? Menina, eu esqueci o Guaraná, pera aí. Ai, não comete uma gata dessa. Vai falando aí, vai falando aí que eu vou trazer o Guaraná, vai falando aí. Não, isso é inadmissível. Gente, desculpa, o Igor é um cara que está com muitos problemas aí que estão afetando o meio psicológico dele, né? Ele está passando por uma fase ruim. O Igor, caso vocês não saibam, tem uma avó que está desaparecida, né? Que ela tem esse distúrbio que ela usa a perna direita dela, que é uma perna mecânica, para transportar produtos que não são permitidos por lei, né? Nossa, mano. E isso faz com que ela, muitas vezes, acabe dando esses sumiços e gera toda a preocupação na família e tal. E aí, a cabeça fica lotada de coisa, e a mente vazia é a oficina do diabo, mas a mente lotada é a oficina do Agostinho Carrara, entendeu? Meu Deus, cara, esse vídeo eu já estou vendo para onde vai, tá? Tá, está indo bem para aquele lugar mesmo, viu? Cheguei! Ô, filho, tudo bom? Ô, Guaraná, tem! Vamos nessa? Nossa, fui lá na venda do Manel. O Manel só vende Guaraná, ele não vende nada mais. Loja de mais de 400 metros quadrados, mas ele falou, não, só precisa de um Guaraná. Ele fica lá vendendo um Guaraná, aí quando vende um, ele fecha e no outro dia ele abre. E nós vamos falar hoje de polêmica, é isso? É, Igor, introduz aí o vídeo, que eu estou cansado, por favor. Você está exausto, né, Lucas? Nossa, não dá mais. A vida é muita correria, sabe? Gente, olha, a rotina do Lucas é muito, muito complexa. De manhã, ele malha, depois ele vai fechar negócios, startups. Depois ele vai para a aula de Zumba, depois ele ainda vai carpir um lote, que ele está comprando um lote. Depois ele vai levar comida para os passarinhos do Ibirapuera e toma Guaraná para refrescar. E ele está exausto. Não, só o Guaraná para me manter vivo e ativo numa rotina de louco dessa. É verdade, Guaraná. Não tem como, é realmente muito difícil. Acho que vou fazer a apresentação do Coisa Nossa de hoje com uma voz de narrador do History Channel. O que acha, Igor? Eu acho sensacional, Lucas. Eu nunca tinha visto um Guaraná tão delicioso como esse. Na verdade, é porque esse aqui é o sabor original do Brasil. É, não tem como confundir com qualquer outro refrigerante, pois ele é muito gostoso. O gosto dele é muito forte. What? Igor, poderia, por favor, introduzir o vídeo? Estou realmente cansado. Acho que vou aproveitar para tirar um cochilo. Lilo. Gente, hoje nós vamos falar sobre as polêmicas do mundo. Do mundo brasileiro. Hoje nós vamos falar... Não, o Roberto está aí. O Roberto pode introduzir melhor, porque ele que lê os papéis. Eu não leio o papel. Hoje nós vamos falar das maiores polêmicas do Brasil. Eu sei que o Igor é um cara que gosta de tratar de assuntos polêmicos. Não, eu gostei. Diego, introduz o vídeo em você. Diego, por favor. Hoje é sobre polêmica. Aí, muito melhor. Sucinto, direto ao ponto. Direto ao ponto. Não tem mimimi. Gostei, Diego. Ai, que gostoso esse som. Abri o Guaraná. Vou tomar. É, já falei para se inscrever aqui no canal? Por favor. Ô, Lucas, fala para o pessoal como é que o pessoal se inscreve para estar curtindo aqui os vídeos super daoras e descolados do Coisa Nossa. Cara, na verdade, até te contaria o segredo, mas a real é que não tem mesmo. É só você pegar isso aqui, que é esse aparato que a gente chama de mousse. O ratinho! Isso, o rato, né? E você arrasta ele ali naquele botão vermelho que está escrito inscrever-se. E aí, o resto, os computadores fazem para você. É tudo que você precisa fazer. A rede mundial, meu caralho. Rede mundial de computadores. Vem aí. Qual que é a primeira polêmica, Roberto, que nós vamos tratar hoje aqui? Nossa, essa é uma pauta quente, Igor. Bota o John Kleber no meu croma. Para, 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 para. Para, para. Gente, será que é biscoito? Será que é bolacha? Meu, vamos, Grêmio. Não fui no treino, meu, funcional não perco, né, meu? De certo que não vou perder o funcional, né, meu? Eu adoro o menino Ney. Um beijo, menino Ney. Vamos ver, é um tweet que viralizou há pouco tempo e finalizou a discussão, botou uma pedra de vez nessa história do biscoito ou bolacha, que foi tema de pelo menos uns 215 stand-up brasileiro que eu já vi. Claramente, um twitteiro vai resolver isso. Com certeza. Decisão. Não, no Twitter é todo mundo profissional, de todas as áreas. O que tem de cientista lá? Os caras não descobriram a cura ainda da AIDS porque eles não usam o Twitter direito. Porque está lá, eu vi. Está tudo lá. Tem a cura de várias doenças, a cura da caspa. Da unha encravada. Meu tio morreu porque ele ficou com as 20 unha encravada ao mesmo tempo, não resistiu. A cura do shake, daquele negócio do shark shake lá. O negócio de dança lá, como é que chama? Just Dance. Colono Terrori! Harley Shake. Harley Shake. A cura do Harley Shake está lá. Era setembro de 2020, quando finalmente os cientistas chegaram no verdadeiro auge da ciência moderna que foi descobrir a doença, a cura de uma das doenças mais perigosas de todos os tempos, a síndrome do Harley Shake. Desculpa, Robertinho, eu estou tentando seguir a pauta, mas o meu cérebro não deixa. Eu sou um macaquinho, um sagui. Não, não, não que importe. Está só para a gente fingir que está no tema. É biscoito. Não, é, deixa de fundo aí e a gente fica falando sobre qualquer coisa. O biscoito? Essa bosta. Pô, nem tem bolacha aqui no negócio do cara. Claro que tem bolacha. Bolacha maisena ali, ó. A bolacha, ó, biscoito. Isso não é biscoito, é para o lado de cá. Espera, eu não estou entendendo nada. Isso está parecendo aqueles gráficos que eu via na postila da escola e eu não via, não entendia nada. Biscoito de polvilho, biscoito maisena. Nome da marca. Espera aí, mas... Não, quem que fez isso aí? Não, isso aí foi feito por alguma criança. Não, foi feito por alguma entidade do mal. Foi a Pietra Espelho Infinito. A pessoa mais perversa que eu já conheci depois. É sim, é sim. Você pode falar que não, mas é. Eu chamo de bolacha as bolachas recheadas, mas o pessoal fala que é biscoito. E eu quero que esse pessoal vá tomar banho. É, o tanto que isso não é relevante me deixa incomodado, sabe? Eu não consigo entender nada da imagem, porque... Ah, vai tomar no... Por isso que eu chamo qualquer tipo de biscoito de bolacha de Babilônia. É, eu não chamo de Babilônia. Tudo que eu como, eu chamo de Almir. Inclusive, o próprio Almir, que é dono de uma funilaria aqui na frente de casa. Um beijo, Almir. Queremos você aqui. Vem por coisa nossa, mas vem com aquela calcinha de renda que você fica uma perdição. Aliás, eu e o Lucas abrimos uma comunidade no Orkut, homens de lingerie. Você está convidado a curtir lá. Com certeza, uma das coisas mais lindas. Aliás, essa era uma polêmica que a gente tinha. O que era melhor, Orkut ou Facebook? Gente, essa polêmica está causando polêmica no Brasil. Orkut ou Facebook? O Brasil está dividido. Cara, o Brasil não tem terremotos, mas eu sinto a terra tremer em função de polêmicas como biscoito ou bolacha, Orkut ou Facebook. Aqueles prédios de Santos estão tudo torto, Igor. Mas não é por causa de vento. É porque as pessoas não conseguem se decidir. E o mundo está louco. É, mas tem isso mesmo do Orkut e Facebook, Robertinho? Você tirou da sua cabeça? Não, pior que tinha na pauta aí mesmo. Ah, eu acho que eu fui mais feliz no Orkut, mas é porque era um ambiente mais leve, né? Mais livre. Era tipo, todo mundo odiava segunda-feira. E era isso. E a possibilidade lá de ter invasão de spams era maior. Então tinha muito golpe. Era mais legal. A desordem e a desonestidade era muito maior. Aqueles gifs piscantes de flor. E fora que era um ambiente que favorecia muito mais o seu ego, né? Porque você tinha ali a oportunidade de ser 100% sexy, 100% legal. E também as pessoas disputavam o topo da sua lista de depoimentos, né? O que com certeza fazia muito bem. E depoimento, né? Que incentivava essa brincadeira de Faustão, de arquivo competencial, que é uma coisa que está na gente. Inclusive, o Faustão decidiu criar o programa dele graças ao Orkut, né? É verdade. E ia chamar Domingão do Scrap. Mas aí eles falaram... Aí eles falaram, vai ser Domingão do Faustão. Fechar, bater o martelo lá. E, aliás, falando nisso, era melhor Domingão do Faustão ou Domingo Legal? Nossa, Roberto, essa polêmica é quem? Ah, cara, assim, o Faustão pode até ser um cara interessante, ter um currículo bacana, expressivo e tal, na carreira artística. Mas, assim... Pô, nunca entrevistou o p*** você, sabe? Nossa, cara... É, nunca entrevistou o ETs, né? Não tinha a Gretchen, minha amiga, ela rebolando. Não tinha a banheira do Gugu ali, que era... Não tinha a Silvana Killing no helicóptero. Bota a Silvana Killing no helicóptero. Gente, ó, vou tentar falar da maneira mais friendly family fried. O Augusto Liberato, Gugu, dono do grupo rodoviário Augusto Liberato, que você passa toda vez na frente de um graal e não sabe que aquilo ali é tudo do Gugu. Era, né? Porque hoje ele está lá, ó, descansando. Ele, uma vez, entrevistou uma facção criminosa. Bandidinhos, bandidinhos... Foragidos da lei. E foi uma grande polêmica na época, porque as pessoas descobriram que, na verdade, não se tratavam de membros, de fato, daquela facção criminosa. Era o Liminha, era o Liminha. O Gugu teve a brilhante dele e falou Gente, mas bandido não usa tudo máscara. Então, não precisa ser eles. Pode ser o Liminha, o Ró. É, ô Lucas. Oi. Já é o segundo vídeo teu que tem uma interrupção. Chegou mais uma informação do senhor Guaraná aqui. Põe o ratinho falando Interrompemos a programação para um comunicado oficial do senhor Guaraná. Olá, seguidores. Este é mais um comunicado oficial do senhor Guaraná. Eu gostaria de dizer que vocês conseguiram uma mobilização de toda a população brasileira e mundial. Recebemos um número muito significativo de assinaturas pedindo a lata do menino Matheus Canella. Nossa equipe já está trabalhando para viabilizar o produto e em breve devemos anunciar novidades. Fiquem ligados. Como? Refereço. Ai, que notícia sensacional! Uau! Ele merece! Ele merece! Ele merece! Como é o nome do menino mesmo? É Matheus Canella. Parabéns, Cauê! Cauê, querido! Um beijo, olha, realizando o seu sonho. Ele merece! Nossa, ainda bem que ele vai conseguir, né? Esse sonho. Vai ter seu nome, graças a Deus, né? Não dava mais para esperar. Queria que fosse eu, mas tudo bem! Parabéns, Zucar! Podia ser eu. Não, boa sorte! Tudo de bom! Eu desejo tudo de bom! É, ô senhor Guaraná, você que estava vendo esse vídeo aí, ó. O próximo pode ser eu e o Igor. E a sua tia. Eu já pedi faz um mês de sair. Falei, por favor, senhor Guaraná. Eu mandei uma caixa de bambão para ele. Mas é que o Canella fez um abaixo-assinado, cara. Ele foi mais esperto. Baixo-assinado? Eu vou fazer um baixo-assinado aqui. Eu assino 100 vezes meu nome e pronto. Mas o Guaraná do Canella é sabor Canella. Qual que vai ser o sabor de vocês? Almir. Eu gosto muito do Guaraná Natu. Eu tomo sempre, porque é natureza. Bota o Natu aqui no meu cron. Imagina eu aqui, no Natu, completamente nu. E assim é uma alegria. Pessoal, fala para nós também, Minalá. Ô Igor. Oi. Você pode perguntar para o Lucas o que é Guaraná Natu? Tá bom, pergunto. Eu estou tentando imitar o predador. Ô Lucas, o que é o Guaraná Natu? Ele merece. Ele merece. Onde a gente estava mesmo? Eu não sei, mais nada, cara. Vamos rebobinar. Por onde você começa a comer coxinha? Pela bunda, igual... Eu como... Não, mas eu como coxinha pela ponta. Porque eu acho que, assim... A parte mais legal da coxinha é o recheio, né? Então você tem que deixar o melhor por último. Eu sigo meio que essa lógica. Quando eu estou comendo algo que tem uma parte muito boa, eu tento deixar essa parte por último para não ficar triste depois, sabe? É sempre bom você sentir a tristeza e depois a felicidade. Porque se você sente a felicidade primeiro, a tristeza dói muito mais. É verdade. Eu acho que isso que eu vou falar agora não vai entrar. Mas eu estava pensando aqui. O que o Lucas falou é impossível você comer uma coxinha... É assim que eu me despeço de vocês. Desejo a todos um excelente resto de vida. E a gente se vê numa próxima aventura. Tchau, Igor. Tchau, Roberto. Tchau, Lucas. Tchau, Diego. Nós vamos nos despedindo aqui, pessoal, desse vídeo. Pedindo para vocês se inscreverem no nosso canal, comentar esse vídeo, deixar seu like, seu joinha. E lembrar que tudo é possível quando é possível. O impossível é que ama o impossível.